O que é que se passa em Passos de Ferreira? Reparem nisto. Isto é uma notícia desta semana. Reclusos usavam cofres secretos e elevadores para traficar droga. Isto é na cadeia de Passos de Ferreira. Nós, por curiosidade, fomos ver. Como é que se consegue? Como é que há um sistema sofisticadíssimo destes? Na prisão de Passos de Ferreira, pusemos prisão de Passos de Ferreira no Google e tivemos alguns resultados. Designadamente, em 2019, novo vídeo mostra reclusos a dançar em festa na cadeia de Passos de Ferreira. Vídeo de reclusos a consumir droga em Passos de Ferreira foi gravado antes da festa na prisão. Quase 80 telemóveis, droga e até um alambique apreendidos na cadeia de Passos de Ferreira. Até um alambique, portanto... Oh, Camolas, queres vir fazer bagace mais eu? Está bem. Pois, se estamos aqui na prisão, vamos a isso. Eu não tenho nada para fazer à tarde e tudo. Pronto, e ficámos... Não, há mais, há mais. Burlão engana presos fechados na enfermaria na cadeia de Passos de Ferreira. Não se consegue estar sossegado na enfermaria da cadeia de Passos de Ferreira. E agora é que acabou... Não, não, espera. Chefe prisional passava droga pelo bar da cadeia de Passos de Ferreira. E pronto, agora é que é até para a semana... Não, espera. Arruído e recluso assume que vendeu droga à cadeia inteira de Passos de Ferreira. Presos acusados de falsificar pinturas na sala de artesanato na prisão de Passos de Ferreira. O que é que a gente há de ter aqui na prisão de Passos de Ferreira, pá? Para os reclusos se entreterem. Se calhar um ateliê de pintura. Boa, boa. Dá-me a Monalisa que eu vou fazer. Fazer uma igualzinha. Vais ver que ainda vou vender isto. A 75 euros àquele... Ao guarda prisional da droga. Capturada em Espanha, recluso e evadido na cadeia de Passos de Ferreira. Mãe de recluso, detida por introduzir droga na cadeia de Passos de Ferreira. Filho, estás muito magrinho. Trouxe-te desta para o Oeste Chamon. E ainda, Tribunal continuou o grupo que se formou na cadeia de Passos de Ferreira e assaltou mais de 20 lares no norte do país. A grande lição de tudo isto é a seguinte. O país atravessa alguma turbulência. Houve duas eleições legislativas no espaço de dois anos. Há muita instabilidade. Há uma coisa que devemos estar certos. Há um sentido do país que se mantém estável. Nós sabemos que os portugueses podem sempre contar com um sarrabulho na cadeia de Passos de Ferreira.